Música No dia 7 de junho, docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes desceram a serra para a abertura do 22º Festival de Inverno da UFR em Antonina. A atividade do Comando Local de Greve das Três Categorias teve como objetivo esclarecer a comunidade que participou do festival sobre os motivos da greve nacional. O comando deliberou a presença aqui no Festival de Antonina no sentido, primeiro, de estar onde a universidade está. E também, claro, para mostrar, para fazer um esclarecimento com a comunidade dos nossos motivos de greve, que é a nossa proposta de uma carreira e a melhoria das condições de trabalho. Nós vamos fazer uma intervenção, porque enquanto o reitor vem aqui festar, tem um movimento grevista lá em Curitiba que ele está ignorando. Por isso a gente veio fazer uma intervençãozinha em cima das festividades que vão ocorrer aqui e que a gente vai tocar uma paradiazinha da música oração. A greve dos docentes das Instituições Federais de Ensino Superior já dura mais de 50 dias e é considerada a maior greve da área da Educação Pública Federal do país. Neste período, apenas uma reunião oficial aconteceu entre o Andesindicato Nacional e o Ministério do Planejamento. No entanto, a única promessa que foi de apresentar uma proposta de reestruturação de carreira docente no dia 19 de junho, mais uma vez não foi cumprida pelo governo. Olha, essa indicação de 31 de julho é uma expressão de que o governo não quer negociar com a categoria. O governo está jogando hoje em duas estratégias. Uma é de adiar o propósito de negociação. O governo, no começo da greve, estava assinando que queria negociar rápido com os docentes, reconheceu a legitimidade da pauta. Isso nos preocupa muito quando ele vem a público agora dizer que só tem negociação depois de 31 de julho. Então ele tenta enfraquecer esvaziando o movimento e tenta, por outro lado, criminalizar o movimento. Saiu uma portaria, agora uma normativa do Ministério do Planejamento solicitando as universidades que realizem o corte de ponto dos trabalhadores em greve. Isso, para nós, é uma política criminalizadora do governo contra o direito de greve. E o movimento docente, não só docente, mas de técnicos e estudantes, deve reagir a isso. A nossa reação deve ser fortalecendo a greve. A greve já para a integralidade das universidades praticamente no país. Talvez seja a maior greve da história das federais. E o movimento só tende a crescer com qualquer medida do governo que tende a dispersá-lo. Desde 2010 a gente não tem aumento. E nas reuniões de negociação, que nós caracterizamos como uma reunião de negociação, uma mesa de enrolação, na verdade. Porque eles não apresentam propostas. Em momento nenhum nós fomos recebidos durante a greve, que vai completar já um mês de duração. Demos todas as indicativas, buscamos o diálogo a todo momento. E o governo, ao invés de negociar com a categoria, faz o movimento contrário, de endurecer as relações. Inclusive editando agora uma nota, uma orientação aos dirigentes para corte de ponto dos servidores em greve. A banda mais bonita da cidade foi a principal atração do evento. De forma descontraída, docentes, técnico-administrativos e estudantes aproveitaram a oportunidade e abriram o festival com uma paródia da música Oração, intitulada A Greve Mais Bonita da Cidade. Dona Dilma faz favor de pra negociação Nossa greve tem razão Professores tem proposta de cadeira Ela cabe a universidade inteira Com real valor Com dignidade plena Qualidade verdadeira Pra todos nós Dona Dilma faz favor de pra negociação Nossa greve tem razão Nossa greve tem razão Nossa greve tem razão Ele pode fazer cera Anda e planta o nosso banco de cadeira Com real valor Com dignidade plena Com dignidade plena Com dignidade plena Com dignidade plena Qualidade verdadeira Qualidade verdadeira Pra todos nós Dona Dilma faz favor de pra negociação Nossa greve tem razão Nossa greve tem razão Nossa greve tem razão Nossa greve tem razão Já que o rec Auto Veja a nossa ocupação, ocupar não é como antes dispensa Nela cabe o que não cabe na cabeça De um reitor, contigo você inteiro O movimento é verdadeiro E negociar, por isso, o seu reitor Isso é um pouco de população Pra chamar sua atenção Esperança não é tão simples como pensar Como a ação não foi como saída em vença Esse seu reitor Essa não foi a primeira É o autor de brincadeira De negocia Por isso, o seu reitor Não enrola a gente, não Olha a precarização E a perna de frango O seu inteira Dona Dilma, já mostrou que é quem cheia Pra plantar Um empresário de banqueiros Que só pensa no dinheiro Que só pensa no dinheiro Legenda Adriana Zanotto